Pessoal, olha só que legal, nós vamos fazer hoje a desmontagem do aquário de Ciclídeos. Olha aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês. Esse aquário está dando vazamento, galera. Então, a gente precisa tirar aqui todos os peixes e nós vamos passar para esse aquário aqui, olha. Vem cá para vocês verem, olha. Aí, olha aí. Ai, galera, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos desmontar esse aquário. Olha aí, vocês vão me dando um joinha aí. Se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Porque o nosso canal traz sempre conteúdo de aquarismo para vocês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse aquário aqui, vou tirar todo o substrato que está nele. E vamos ver o que vai ser aí. O substrato está bem carregado de matéria orgânica e eu vou ter que tirar já tudo. Não, não é só a situação que está. Esse é o plano. Está dando vazamento. Eu não quero nem verificar mais um órgão. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar todos os substratos e vou levar para outra forma. Acho que eu vou também já colocar os peixes. Olha só como que está a água do aquário. O que eu faço? Está tudo? Olha só. Olha só. Tchau, tchau. E agora chegou a hora, galera. Agora é a hora de soldar os peixes. Eu já desliguei a poma ali. Daqui a pouco eles ficam estressados. Então, para evitar um estresse maior, a gente vai pegar aqui, ó. E agora chegou a hora, galera. 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 E agora chegou a hora. E agora chegou a hora, galera. E agora chegou a hora. E agora chegou a hora, galera. 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 O último geralmente é o mais difícil. Vai para dentro, vai! Anda! Ó, último! Isso aí! O que é que você está fazendo? Eu vou ver o que é que você está fazendo. O que é que você está fazendo? E aí Bem legal, né? É isso aí A pior parte do já que eu tenho é que eu tenho mais de grande parte É que eu tenho mais de grande parte No local Agora é só ajustes, tá bom, galera? Um abraço pra vocês Espero que vocês estejam muito bem Cuidem bem dos seus peixes Fiquem com Deus E até o próximo vídeo I'm grateful Oh, yeah Able Oh, yeah I'm stable Oh, yeah No label Oh, yeah You know me I have only a path I'm lonely But damn I'm going I don't want no fear I want the right